Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Mais um dia de vídeo aqui para o canal e hoje eu quero bater um papo com você que está começando agora e ainda não se sente preparado para realmente começar a ir em busca de trabalho, mesmo já tendo feito vários cursos de tradução. Essa é uma queixa que eu recebo muito, assim, tipo, direto mesmo e eu queria bater um papo com você sobre isso. Tem muita gente que até tem recursos para fazer cursos e mais cursos e está sempre estudando, mas nunca está se sentindo preparado. É preciso entender que existe uma coisa que a gente sente, que é aquele friozinho na barriga. Isso é normal, você vai sentir, eu sinto até hoje, profissionais super experientes sentem isso também, Principalmente quando é um cliente novo, então bate aquele friozinho na barriga, né? Quando a gente recebe um e-mail de um cliente, seja pedindo para fazer teste, ou então pedindo um orçamento, ou então falando que vai fechar com a gente, bate... Gente, esse friozinho na barriga, né? Esse nervosinho é normal, só que isso não pode te paralisar. Laila, então o que eu faço para perder esse frio na barriga? Bom, eu acho que não tem como perder esse frio na barriga, né? Por mais experiente que você possa ser, eu acredito que você vai sentir um friozinho desse, por mais confiante que você esteja, mas o que você pode fazer é, nos cursos, nas oficinas que você fizer, sempre peça o feedback, porque é a partir do feedback que você vai melhorando o seu trabalho. Outra coisa que você pode fazer, caso não esteja rolando por aí nenhum curso do seu interesse, é você sozinho praticar tradução, ou com um amigo, em grupo, enfim. Eu gravei um vídeo, já tem algum tempo, falando sobre treinar tradução. Então, se você não assistiu esse vídeo, assiste, eu vou deixar o cardzinho aqui, para facilitar a sua vida, mas é o seguinte, você tem que treinar. Tradução é treino, tá? E não importa qual área, pode ser uma tradução técnica, pode ser uma tradução audiovisual, tradução literária, não interessa. Você tem que treinar, você tem que praticar, e com diferentes tipos de materiais. Claro, dentro das áreas do seu interesse, né? Se você não gosta de direito, você não vai pegar uma tradução jurídica para treinar. Mas você pega aquilo dentro das áreas com as quais você pretende trabalhar. Então, se você quer trabalhar com audiovisual, aí eu puxando sardinha aqui para o meu lado, quer trabalhar com audiovisual, então pega diferentes tipos de materiais de vídeo. Pega um documentário, pega um reality, pega um longa, É um pedacinho, um trechinho, não precisa treinar com um longa em ter 60 minutos de vídeo, 120, mas você pode fazer um trechinho, e aí você já vai sentir mais ou menos como é que é. Pega uma série, aí pega romance, pega drama, pega suspense, vai pegando lá o que é do seu interesse. Isso ajuda a você estar mais preparado, se sentir mais confiante na hora que for chegar o primeiro cliente, ou até mesmo para você entrar em contato com as agências e pedir um teste, né? Enviar seu currículo, pedir um teste, informar que você está disponível e tudo mais. Esse é um vídeo bem curtinho, mas com uma dica que também não tem muito para onde me alongar, né, gente? Então, não tem segredo, tem que praticar. Quando você fizer um curso, quando você participar de um workshop, se tiver atividades práticas, faça, mergulhe, e faça o seu melhor e peça um feedback ali para o seu professor, tá? Porque o feedback é muito importante para o nosso crescimento, então sempre peça um feedback. Então já deixa o seu joinha aqui nesse vídeo, tá? Compartilha também, né, com seus amigos, a galera aí que está começando, que se sente muito insegura, principalmente a galera que está fazendo cursos e mais cursos, mas ainda está com medo de dar o primeiro passo, vai com medo mesmo, porque senão nunca vai passar. Você vai sempre sentir essa insegurança, tá? Então, esse é o meu recado de hoje. Um super beijo para você, sucesso, e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!